...entrasse em cena com aquele maldito prato de sardinhas. Espera! Aguenta aí! Ah, meu Deus do céu! Fica quieto, eu já estou indo! Não adianta insistir! Eu não posso abrir sardinhas e atender o telefone. Eu só tenho dois pés! Alô? É, mas não tem ninguém aqui, meu bem. Não, o Sr. Brent não está. Ele mora aqui, sim, mas não está aqui agora, porque está morando na Espanha. É, o Philip Brent, aquele que escreve peças, só que agora ele escreve na Espanha. Não, ela também está na Espanha. Estão todos na Espanha. O senhor está na Espanha? Não, eu não estou na Espanha. Eu cuido da casa para eles. Eu só vou para casa uma hora na quarta-feira. Por isso eu estou aqui. Não, porque eu tenho um lindo prato de sardinhas bem aqui na minha mão. Eles têm TV Acores aqui. Vai correr o páreo. Como é que mesmo o nome do páreo? Você sabe a Corrida de Cavalo? Cadê o jornal? Mas se quiser alugar a casa, vai ter que procurar a imobiliária. Porque os agentes é que sabem da casa. Esquire, Esquire, Heckman. E qual é o nome do outro? Não, eles não estão na Espanha. Estão junto do telefone no escritório. Esquire, Esquire, Heckman. Mas, espera aí, eu vou procurar o nome do outro. Oh, é sempre a mesma coisa. Quando eu penso que eu vou descansar, cai tudo em cima da minha cabeça. Eu levo as sardinhas. Não, eu deixo as sardinhas. Não, eu levo as sardinhas. Você deixa as sardinhas e desliga o telefone. Oh, é, tem razão. Desliga o telefone. E deixa as sardinhas. E deixa as sardinhas? Você deixa as sardinhas. Eu desligo o telefone e deixo as sardinhas? Exato.